Pois é, gente, dia 1º de julho tem um show aqui em Salvador que está esperadíssimo. É o Bairro das Poderosas, Babado Novo e Elita, véspera de feriado. Já estou na ansiedade, na expectativa para esse show, na vontade. Preparamos um repertório daqui. Música clássicas do Babado Novo, tem a nossa música inédita 15 mil por mês que vamos lançar nesta noite. Tem músicas da atualidade, preparamos aquele repertório realmente para agradar todos nesta noite. Babado cheio de novidades. Tem o nosso CD que já está para sair esse semestre, em primeira mão saindo no forno, gente, está maravilhoso. Tem a nossa música de trabalho que é 15 mil por mês. É uma música que tem uma letra bem engraçada, fala de uma forma engraçada de como o homem precisa conquistar essa mulher. Então tem que dar cabelo, tem que dar maquiagem, tem que dar gasolina, o silicone é uma mulher cara. E fizemos o clipe em cima dessa música que foi gravado aqui em Salvador. O clipe foi feito em estúdio e externo. Então no externo eu fui para o shopping, eu comprei, eu gastei. Estava fazendo mesmo aquela linha mulher piruona que gosta de gastar. Já está disponível na internet o clipe, a galera já pode acessar. Coloca lá 15 mil por mês, Babado Novo já tem o clipe. Temos agora também um projeto que eu já estou ansiosa, que é a gravação do nosso primeiro DVD, do Novo Babado. Vai ser gravado em julho, em Porto Seguro. E está assim, né? Embaixo do conversa, todo dia tem uma reunião, o que a gente vai fazer. Mas assim, o que eu posso adiantar para vocês é que vai ser gravado em Porto Seguro. 15 mil por mês, para bancar a mina, cabelo, sapato, silicone e gasolina. 15 mil por mês, aí você está armado. Para ter essa gata tem que ter gado no pastor. Quero ver todo mundo lá. Vem com a gente.